A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 4 de fevereiro de 2024, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 excelentes provas a partir das 15h. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.300 metros, areia, transferido do gramado, reunindo produtos de 4 anos até 4 vitórias, 5 até 5, 6 anos até 6 conquistas no Rio ou em São Paulo. Pina Bausch, número 7, do Aras Figueira do Lago, que venceu sua única apresentação na areia, é a minha escolhida por aqui. Deixei o sonhador V, número 1, filho do Arad Brian, para a composição da Exata 7.1. Cuidado com o Power Up, número 8, que está leve, e também com a Del Camina, número 3, uma filha do Alcorano. 7 e 1, diferenças 8 e 3. Segundo par, 1.500 metros, grama, para produtos de 3 anos e mais idade, clássico Balabale, Listed Race, versão 2024. Jet Class, número 4, reaparece na condução do campeão Jorge Cardo, é o meu indicado por aqui. Air Ball, número 2, do Aras das Araucárias, surge como seu principal oponente, ordem 4 e 2. Cuidado ainda com o Rufinos, número 7, do Estúdio Verde. 4 e 2, diferença o 7. Terceiro par, 1.000 metros, grama, para produtos de 2 anos, com regulamento próprio, seletiva da Copa Precocidade e Velocidade da ABC-PCC. Galdério, número 5, filho do Tiger Heart, na craque Ahaha, é o meu indicado por aqui, defensor do Estúdio Sampaio. Navarano, meia dúzia, do Aras Sweet Carol, é um rival a ser temido, 5 e meia dúzia. Possibilidades ainda eu vejo em Nudine, número 3, do Aras Santa Maria de Araras, 5 e meia dúzia, diferença o número 3. Passando ao quarto páreo, 2.000 metros, grama, grande prêmio escorial, grupo 3, versão 2024, para produtos de 3 anos e mais idade. Número 9, London Moon, do Aras Sweet Carol, vem de duas vitórias autoritárias, tem tudo para conseguir a terceira. Quantify, número 2, do Estúdio Red Rafa, vai dar certamente muito trabalho ao meu escolhido. 9 e 2, a minha ordem, cuidado ainda com online. Número 1, categorizado, filho do Agnes Gold, 9 e 2, diferença o 1. Quinto páreo, 1.600 metros, grama, para potrancas de 3 anos, o tradicional grande prêmio, Henrique Pozzolo, grupo 1, abrindo a tríplice coroa de potrancas. Orla de Ipanema, número 1, do Estúdio H&R, tem tudo para se reabilitar da última apresentação e levo meu voto a esta filha do Agnes Gold. Eu deixo para segundo, resultante 11, que vem de bela vitória na preparatória, 1 e 11. Muito cuidado com o UNIT, número 12, do Aras Doce Vale, 1 e 11, diferença a 1,12. Sexto páreo, 1.600 metros, grama, para produtos de 3 anos, grande prêmio Estado do Rio de Janeiro, grupo 1, abrindo a tríplice coroa de produtos. Ungai Hai, número 11, do Aras Doce Vale, filho do Kendeman, é o animal a ser batido. Vai ter o meu voto esta montaria do Wesley Cardoso. Monan Fan, número 2, com João Moreira em seu dorso, é um rival muito perigoso. 11 e 2, todo cuidado é pouco, com o mapa do Brasil, meia dúzia do Aras Do Morro, 11 e 2, diferença o meia. Sétimo páreo, meio 300 metros, areia, transferido do gramado, reunindo potrancas de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Farrapa, número 4, do Clube Ípico do Rio de Janeiro, filha do Gold Kovic, já vencedora na areia, é a minha escolhida. Regência, número 9, do Sindicate Brasil, sem dúvida alguma, dará trabalho a minha escolhida, 4 e 9, fica sendo a minha ordem. Cuidado com o Xangang Royal, meia dúzia do Aras Nova Vitória, também bastante perigosa. 4 e 9, diferença, meia dúzia. Oitavo páreo, 1.900 metros, areia, transferido dos 2 quilômetros gramados, para produtos de 3 anos até uma vitória, 4 até 2, 5 anos até 3 conquistas. Minnesota, número 11, do Sr. Felipe Aldino Erzer Brum, animal que foi vice-campeão dos grandes prêmios protetora do Turf e Bento Gonçalves no Cristal, está absoluto por aqui. Deixei para segundo o Campelipe, número 9, do Estúdio Sion, montaria do João Moreira. 11 e 9, muito cuidado com o leste. Número 3, perigoso filho do Hat-Trick. 11 e 9, diferença, número 3. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1.200 metros grama, para fêmeas de 3 anos e mais idade, grande prêmio Riboleta, grupo 3, versão 2024. Lindsay Lohan, número 13, do Aras Santa Maria de Araras, filha do MC, na craque Requebra, tem tudo para brilhar na derradeira corrida da reunião. Número 11, Love Touch, atropeladora filha do Puri Beck, é muito perigosa. Vai ser a minha escolhida para segundo, ordem 13 e 11. Cuidado ainda com o Let Me Love You, número 10, também representante do Estúdio Eterno Amor, assim como a Love Touch. 13 e 11, diferença, número 10. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 4 de fevereiro de 2024, no Hipódromo da Gave, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, Youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no Youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda Instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!